Sejam bem-vindos. Meu nome é Romulo Dias e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como limpar filtros de ar-condicionado, como conservá-los limpo. Nós sabemos que hoje a maioria das residências contam com equipamento de ar-condicionado e muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento para fazer essa limpeza ou simplesmente vão deixando para depois e não percebem que estão sendo prejudicados por essa falta de limpeza do filtro de ar-condicionado. O filtro de ar é essa peça aqui, esse aqui já está limpo, mas nós vamos fazer hoje da seguinte forma, eu vou levá-los até o equipamento de ar-condicionado e lá vou fazer a demonstração para vocês como é simples e fácil fazer essa limpeza. Mas antes disso eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos. É uma dica simples, mas bastante útil e importante. Vamos lá então? Bom pessoal, como eu disse para vocês, fazer a limpeza do filtro de ar-condicionado é muito simples, qualquer pessoa, qualquer adulto pode fazer sem complicação nenhuma. Primeiro passo é você ter uma escada para ter acesso ao ar-condicionado, nunca utilize cadeira, mesas ou qualquer outro tipo de imóvel, pode causar um acidente quando você for subir, então utilize sempre uma escada, não tiver a escada em casa, peça emprestado ou contrate alguém para fazer, mas nunca suba imóveis, porque o risco é muito grande. Para ter acesso ao filtro, basta abrir essa tampa, geralmente as travas são na lateral, nas duas laterais aqui. O filtro de ar, ou os filtros de ar, é essa peça aqui, que é removível, tá vendo? Tem um, dois, geralmente são dois filtros. Para tirar, basta suspender essa pecinha aqui, ele vai desencaixar, você puxa, para encaixá-lo da mesma forma, você não vai ter problema nenhum para encaixar, ele vai encaixar normalmente, não tem outro local para ele entrar, trava, faz os encaixes direitinho, trava, prontinho, isso depois de lavado. Então, é muito bom você ter esse cuidado dessa higienização do filtro sempre, esse aqui, por exemplo, já tem vários, está cheio de cisco, cheio de pozinho, aquele pozinho de casa, vai juntando e isso aí pode causar irritação na garganta, nos olhos, nariz e mantê-los limpo é sempre bom. Quando você retirar o filtro, você também limpa essa parte aqui do equipamento, tira todo esse pó que fica acumulado aqui e, geralmente, com um pano, água e um sabão, um detergente neutro, preferencialmente. Bom, vamos retirar esse filtro aqui, nós vamos levar na pia e debaixo da torneira com a escova, nós vamos limpar todo esse pó que está aqui, deixar secar, depois é vir e colocar aqui de novo, encaixar, não tem erro, o seu equipamento está pronto para funcionar aí pelo menos por mais 30 dias. Não esqueça de fazer essa limpeza periódicamente e nunca deixe de usar a escada, não use móveis, cadeira, de maneira alguma. Vamos lá na pia, lavar esse filtro. Bom pessoal, aqui na pia já, o que nós vamos precisar? Uma escova de dente, uma vasilinha com água, um pouco de água e um pouco de sabão, óleo detergente neutro, é o ideal. Abre a torneira, tá? Com um pouco de sabão, você vai deixar a água cair aqui sobre o filtro e vai passar a escova em toda a extensão, toda a extensão do filtro aqui, em toda essa telinha aqui, tá? E retirar toda essa, esse pelo, esse pozinho, essa fuligem, né? Esses fiapinhos de cabelo que ficam aqui aderidos, né? Então você vai fazer isso, limpar bem, lavar bem lavadinho, deixar a água cair sobre a tela do filtro. É uma tela muito fininha, sensível, tá? Mas você pode passar a escova sem medo. Nesse caso aqui desse equipamento aqui, ele tem um filtro aqui, mas não é necessário tirar esse filtro aqui, ó. Tá? Você pode lavá-lo também, depois coloca no sol. Quando ele estiver seco, totalmente seco, você retorna lá para o ar condicionado novamente. Limpa dos dois lados, faça isso com as duas peças, né? São dois filtros, como eu falei para vocês. Essa limpeza aqui é importante, é que você faça, se tiver muito uso, pelo menos a cada 30 dias, né? Principalmente agora, na época do verão, como eu já disse para vocês. Nós usamos muito mais os equipamentos de ar condicionado. Deixa cair bastante água, né? Quanto mais sujo estiver, mais escova e mais sabão você vai ter que utilizar. E mais tempo você vai ter que deixar a água fluir aqui sobre ele. Faça isso então com os dois filtros, depois retorna e coloca, depois de seco, retorna e coloca no equipamento de ar condicionado de novo. Então, feita a limpeza do filtro de ar condicionado, depois que ele estiver sequinho, é só você colocá-lo novamente no local e fazer bom uso do equipamento. A importância de limpar esse filtro de ar condicionado periodicamente, é porque muitas pessoas acham que o ar condicionado, ele faz a troca do ar do ambiente. E não, o ar condicionado simplesmente faz circular o ar que está aqui no ambiente. Ele não faz essa troca. E o filtro, estando limpo, ele vai parar mais sujeira. Quando o filtro está sujo, aqui tampa isso aqui tudo, ele passa a não filtrar mais. O ar vai sair para o outro lado e vai sair também todas as impurezas que estão dentro do ambiente. Sair pelo ar condicionado e você vai respirar essas impurezas. Então, é importante a limpeza periodicamente por causa disso. Outro fator, quando você perceber que o ar condicionado também internamente está muito sujo, você vai abrir aquelas aletas por baixo, você vai olhar, tem ali uma condição de você ver se tem muita sujeira. Então, estando sujo, você vai chamar um técnico especializado para fazer a manutenção desse equipamento. Ele vai fazer a manutenção e a higienização. Desmontar o equipamento, limpar, lavá-lo e higienizá-lo com produto adequado, produto certo para ar condicionado. Então, isso você procura fazer pelo menos de ano em ano. Certo, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Cada vez que você deixa o seu like e compartilha, você está me ajudando a manter o canal e a divulgar e também a crescer e poder passar mais informações para vocês. Agradeço a todos por ter permanecido esse tempo comigo e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até!